Galerinha, vídeo rápido pra vocês de como upar seu personagem pro level 333 Então galera, você vai apertar F1 e vai reclamar sua recompensa Como está aí na tela esses dois itens, o Batman e pular, pronto, simples assim Vai pegar os dois, aperta em um, reclame, pega um, pega outro Depois de pegado, vai aparecer só o do Batman aqui, beleza? O do Batman estando aqui, você vai equipar o seu aliado, vai ser o Batman, pronto, beleza? Batman confirmado como aliado, beleza? E agora, como eu faço? Não apareceu nada, meu level é 4 Criei o personagem agora, eu quero pular pro level, como eu faço? Então galerinha, você vai ter que voltar, bota aqui, Switch Character Entra aqui Tá vendo seu personagem? Level 4 Vem aqui, Advance Character aqui Skip para CR333 Lembrando, se você é abaixo disso, ou perto disso, ou já atingiu isso e acabou tirando a roupa E ficando com esse level, ele não vai subir mais que isso, entendeu? Vem aqui, clica e confirma Simples assim Seu personagem vai pro 333 Pronto Esse não tem mistério Não tem dificuldade Vai lá, entra, pega o Reclaim Lembrando que esse Reclaim de Skip é pra uma conta Não é pra personagem, entendeu? Você vai entrar aqui, ó Aqui, ó Depois que você estiver no level, você vai ganhar esse aqui Lembrando que é a mesma coisa, entendeu? Apertando F1, entrando ali E você cata O negócio pra pular o seu CR Beleza Pulei de CR Ah, cadê meu CR? Sua roupa tá aqui, ó 333 box Você vai clicar Você vai ser o que? Ah, eu quero ser controle Meu personagem é controle Então Eu vou ser controle Pronto Depois disso Ele vai te dar todas as ferramentas Entre roupas e armas Pronto, galera CR 333 alcançado Então Não esquece de se inscrever no canal Deixe o seu like Sua inscrição é muito importante pra mim Obrigado por assistir até o final Corre lá Pega o seu Skip 333 E vamos ser felizes Valeu